Era grande demais para ser chamado de espada, maciça, grossa, pesada e muito áspera, de fato era um monte de ferro bruto. Essa é a frase dita por Godo, o ferreiro, palavras essas expressadas após ele forjar a espada que viraria um ícone no mundo de Berserk, uma extensão para a vingança de Gantz, cada vez que ele brandia esta espada um requiem soava pela lâmina. Qual a história da lâmina criada para matar dragões e que apenas um homem foi capaz de manejar? Quer saber todos os seus segredos? Falei que vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje mais um vídeo de história da espada, que é um ícone na cultura pop e mesmo no mundo de Berserk. A Dragon Sleer, que aí não jogou a série Souls e não fez lá o seu personagem muito parecido com o Gantz, manejando uma espada que é muito similar à lâmina icônica do espadachinego. Então espero que vocês se divirtam com esse vídeo e vejam os outros aí que eu já fiz armadura Berserk. Todo o dossiê da mão divina, contando a história e os segredos de cada um, vou deixar nos cards aí no decorrer do vídeo. Aproveita para se inscrever se ainda não se inscreveu, porque tem capítulo essa semana e review saindo fresquinho. Galera, espero que vocês se divirtam e agora com vocês a história da Dragon Sleer. A Dragon Sleer é manejada pela primeira vez no capítulo 94 do mangá. Um capítulo que não poderia ter um nome menos sugestivo do que aquele que caça dragões. Aparece um antigo servo do conde, o guardião, que antes da queda do conde cuidava dos cães de caça e era mais leal aos cães do que a qualquer um. E ele expressava uma raiva assassina a qualquer pessoa que fizesse mal aos seus cães. Assim, ele foi frequentemente ignorado e considerado como um desajustado na corte do conde. Porém, em algum momento ele encontrou um berrelite. As linhas da causalidade tecem sua trama de forma imperceptível. E as gavinhas dela levaram Guts a matar seus cães, que foram possuídos por espíritos. Depois disso, o guardião vagueou sem rumo até um dia que conseguiu farejar o cheiro da estigma de Guts, que estava na casa de Godo, se preparando para embarcar em sua busca de vingança. Ele prontamente assume sua forma de apóstolo para abater o espadachim. Godo, Rickert e Erika estavam presentes, enquanto Guts consegue cortar o braço do apóstolo com uma espada, mas ao desferir outro golpe, sua lâmina acaba por se quebrar. Guts faz então uso do seu canhão de mão para ferir mortalmente o apóstolo, mas que insistentemente se manteve de pé. É então que Guts, que se recuperava do coesse dado pelo canhão de mão, se levanta para encarar a fera e vê encostada ali em uma parede com dois metros de altura, grande demais para ser chamada de espada, maciça, grossa, pesada e muito áspera. De fato, era um monte de ferro bruto. Ela era perfeita. A chave que faltava para sua jornada de vingança. Com um só movimento dela, Guts fez ressoar um requiem. Com um só golpe, ele cortou o guardião ao meio. Essa espada se tornou a mais fiel companheira de Guts. Não é difícil encontrar nas páginas do mangá o espadachim negro descansando com a espada encostada em seus ombros de forma quase paternal. A Dragon's Lear se tornou a chave e o coração dos monstros era fechadura. Quando jovem, o ferreiro Godo vivia em uma cidade próximo de um castelo, longe da cabana que um dia ele chamaria de Lar e que vive atualmente. Quando o soberano desta cidade do castelo, um rei, enviou uma proclamação a todos os seus vassalos para forjar uma espada capaz de matar um dragão, o sucerano de Godo confiou-lhe a tarefa de fazer isto. Cansado de criar armas ornamentadas para nobres, que buscavam elegância em seus armamentos apenas para exibi-los, Godo levou a sério a tarefa, criando a enorme e inutilizável Dragon's Lear. Furioso com o quão inútil e impraticável era essa grande espada, o rei de Godo ameaçou a vida do ferreiro, forçando Godo a fugir da cidade do castelo e se estabelecer na mina que vive hoje. A espada permaneceu encostada em um canto por anos, até que Guts conseguiu manejá-la. Curiosamente, um fã fez os cálculos e um desenho da espada com as medidas reais, usando o aço na composição de toda ela. No mundo real, se essa espada fosse forjada em sua totalidade, como é no mangá, ela teria 2 metros de altura e pesaria 388 paus, algo em torno de 175 quilos. A energia cinética gerada seria praticamente a de uma bomba. Guts sempre empunhou espadas enormes desde os seus 6 anos de idade, Aos 9 anos, ele empunhou uma espada bastarda durante o seu primeiro cerco de castelo. Nos anos seguintes, ele só empunhou espadas longas, no qual, por exemplo, ele matou um general inimigo utilizando uma. Aos 15 anos, Guts usa uma espada enorme de duas mãos, que ele utiliza para matar Bazuzo. A Dragon's Lair nunca foi usada por ninguém além de Guts na história. São necessários dois cavaleiros da corrente de ferro santo para levantá-la depois que Guts é capturado. Um equívoco comum é que a Dragon's Lair já foi usada para matar um dragão real, o que na série, infelizmente, ainda não aconteceu, a não ser na capa do volume 3, e uma imagem dividida de uma página quando Godo inicialmente descreve a espada, dizendo que um dragão foi morto utilizando ela, mas sem detalhes de quem a manuseou e quem fez tal feito. Além disso, a espada foi usada por Guts para derrotar decisivamente o dragão apóstolo Grumbeld. Godo fala uma frase bem interessante para Rickert quando diz para ele não mostrar a lâmina a Guts, pois senão Guts sairia por aí caçando dragões. E se um dragão morresse pela lâmina dele, então os dragões também se tornariam inimigos de Guts. Dragão foi usado metaforicamente para se referir aos apóstolos. De certa forma, eles podem ser considerados os dragões da história. Tem uma outra variante muito interessante para a razão do seu nome, mas uma metáfora, mas muito mais fria do que se tivesse literalmente matado um dragão. A história diz que nobres e reis sempre pediram a Godo por armas requintadas e extravagantes, como um símbolo de status e não para uso em batalha. Um rei pediu ao ferreiro uma arma grande o suficiente para matar um dragão. Godo, farto de tudo, fez a matadora de dragões. Uma arma tão massiva que poderia realmente matar um dragão, mas era tão impossível de usar que se tornou inútil. E era exatamente o oposto do que um nobre gostaria. Enorme, feia e completamente ridícula. Ela ficou como um símbolo de um grande dedo do meio para os idiotas bem nascidos. O que também tornou mais impressionante ainda quando Guts realmente a utiliza em batalha. A espada que nem um nobre poderia utilizar. A verdadeira matadora de dragões. E a espada vem crescendo exponencialmente dentro da história. Quanto mais apóstolos ela mata, mais poderosa ela vai ficando. Dado o incrível tamanho e o peso da espada, a Dragos Lear funciona mais como uma barra gigante com lâminas do que uma espada real. Embora Guts seja mais do que capaz de usá-la para cortar vários alvos ao mesmo tempo. O ímpeto de Guts balançando ela pode rasgar qualquer um pego no impacto do ataque em pedaços com apenas um swing. Isso geralmente é aplicado a mais de um inimigo de uma só vez. Passando por vários inimigos em um único movimento. Até mesmo os apóstolos em suas formas verdadeiras mal conseguem enfrentar a espada. Quando Guts ativa sua armadura Berserker na ferocidade desumana resultante do uso dela. Permite que ele use a Dragon's Lear para um efeito significativamente bem maior. Apóstolos normais são mortos em questão de segundos. E os outros inimigos ainda maiores são cortados com a mesma facilidade. Com tal força sobre-humana o poder de corte da Dragon's Lear se torna considerável enquanto empunhado no modo Berserker. Guts é capaz de romper mesmo o escudo de repelir fogo de Grumbeld e até mesmo a pele de Corindon. Na verdadeira forma de dragão apóstolo. É dito que esse material é mais forte que o aço. Devido a ter sido usado para matar incontáveis apóstolos, pseudo-apóstolos e outras entidades astrais. A Dragon's Lear foi temperada pela malícia de tais seres. Como resultado, a espada tornou-se mais eficaz contra monstros e espíritos malignos. Capaz até mesmo de ferir entidades profundas como o Deus do Mar e as formas assumidas de membros da mão divina. Como Islã em Clayfot. A espada está aumentando seus poderes. Shirk acaba notando isso e diz que com esta espada talvez Guts possa lutar contra seu destino. A espada está fortemente imbuída com a malícia astral. Mas ainda não adquiriu um poder formidável como o corte do espaço que a espada da ressonância possui. Mesmo assim a espada foi capaz de cortar a forma de névoa de Ganishka. Algo que nem mesmo o Zod foi capaz de tocar. Nos primeiros capítulos quando Guts encontra Fento após a luta contra o Conde. Vimos que Guts nem mesmo podia chegar perto do Falcão devido a seu campo de força. Isso é que simplesmente repelia o espadachim negro. Mas agora ele tem a armadura Berserker. Que certamente deve ser capaz de trespassar esse campo. Não sem feridas é claro. Mas Guts só precisa de alguns metros de proximidade para fazer a espada Zunir. Curiosamente a espada vira o Nemesis nas duas formas de Griffith. Como Fento imbuída de poderes astrais pode se tornar fatal. Ainda mais que pode ganhar upgrades na terra dos elfos. E Griffith como o nobre de Falcônia também verá o símbolo do que Godo quis passar. Uma arma tão massiva que poderia matar um dragão. Mas era impossível de usar que se tornou inútil. Não para um homem. E era exatamente o oposto do que o nobre gostaria. A espada era enorme, feia e completamente ridícula. Ela era chamada Dragon Slayer porque nenhum homem era capaz de carregar. Dragões são dragões porque humanos não podem vencê-los. Então a pergunta que fica é... Como nomear um homem que pode vencer os dragões? E esta é a história da matadora de dragões. Eu adoro as metáforas com o nome desta espada. Tanto para nomear os apóstolos que seriam os supostos dragões. E como Godo utilizou isso para dizer que estava cansado das extravagâncias de todos os nobres. A Dragon Slayer certamente é um ícone que fica gravado em nossa mente. Fica a nossa dúvida. Será que Guts transformará a espada em algo parecido com a espada da ressonância capaz de cortar o espaço? Eu acho muito difícil o Miura mudar a forma da espada. Ela está gravada durante muito tempo na mente dos fãs. Então ele pode sim dar um upgrade conforme já vem fazendo. Matando monstros malévolos e assumindo toda essa aura astral que a espada vem incorporando. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, manda o like. Compartilha com seus amigos. Muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui. Tchau. 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 Tchau.